No ar, Balanço Celeste, o balanço azul do dia no canal A Voz Celeste. Interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. A modação azul, sempre no pedacinho que a galera gosta, cestou, hein? E aqui estamos neste 5 de janeiro de 2024. Começou a temporada azul. Começou a preparação do Cruzeiro para as competições de 2024. Em nome de KTO, onde a diversão acontece e a dica que eu passo para você fazer aquela fé, o seu palpite, não é isso? Fazer a sua aposta no futebol, no esporte de um modo geral. Utilize o meu cupom Celeste. Você terá 20% no primeiro depósito. Hoje, então, a apresentação do elenco estrelado das novidades. A começar pelo novo técnico, o jovem Nicolás Larcamon. O Nico Larcamon, de 39 anos de idade apenas. Foi uma coletiva longa e eu peguei aqui um trecho, um dos trechos principais dessa entrevista. Abre aspas. Disse o Larcamon o seguinte. Bom, a verdade é que, pessoalmente, é uma oportunidade que se deu em um momento, para mim, muito oportuno. Acho que, depois de três anos muito bons no México, igual ao Paulo Pesolano, aqui é um futebol extremamente exigente, extremamente competitivo. Disse mais o Larcamon. Obviamente, estar hoje em frente e iniciando este processo, para mim, é, sem dúvidas, um enorme desafio. Uma grande oportunidade e com muita ilusão. Com muito sucesso, de acordo com o que é a história, a tradição de um clube tão grande. Com muito entusiasmo e com muito compromisso, principalmente. Palavras do Larcamon. Com ele, chegando ao Cruzeiro, para a comissão técnica, mais quatro integrantes. Javier Bergis, ou Javier Bergis, seu primeiro auxiliar e homem de confiança. Damian Ayud, que é o segundo auxiliar da comissão. E o último integrante a se juntar aos profissionais. Juan Cruz Mônaco, é o preparador físico da comissão, desde 2020. Aí, com o Larcamon. Tem também o Miguel Leopardi, analista de desempenho, que fecha esta comissão técnica. Gostei também, entre outras palavras, o Larcamon falou em protagonismo. Futebol ofensivo. É isso, Larcamon. Essa é a grandeza do Cruzeiro, como o clube gigante que é. Time grande, tem que jogar para frente. É futebol ofensivo. Ser protagonista. Mas, se a gente está naquele espírito ainda, no fechamento das mensagens de boas festas, vamos a mais um bloco aqui no canal A Voz Celeste, no Balanço Celeste. A Voz Celeste, no Balanço Celeste. A Voz Celeste, no Balanço Celeste. Ok, então, as mensagens aí dos nossos parceiros. E estamos preparando muitas novidades. Dia 24, cobertura do Campeonato Mineiro. Estreia do Cruzeiro, ao Sapão do Bonfim, direto de Nova Lima. A estreia do professor, o narrador das multidões, o Wellington Ferreira. Ao lado de Helder Ferreira, estaremos também, claro, nessa, com o Diogo Reis, com o Mayra Maris e todo o nosso timarço. Bom, reforços e comissão até o momento, né? Além da comissão técnica, o clube já anunciou oficialmente o Zé Ivaldo, Rafa Silva e Gabriel Verón. Além deles, o Cruzeiro irá confirmar as contratações do volante Lucas Romero, que chegou ontem, e do atacante argentino, Juan de Nenor. E o diretor executivo, o Pedro Martins, falou após a apresentação do Larcamão. E na conversa, o dirigente comentou sobre contratações que não deram certo e sobre reforços da temporada 2024. Explicou que Everton Ribeiro ficou humanamente impossível. Ele chegou a fazer uma consulta, a ligar mais os números fora da realidade do Cruzeiro. Seria fazer uma loucura financeira. Chegou a comentar, então, o Pedro Martins. Mas ele falou uma coisa que me agrada, dizendo o seguinte, que o torcedor poderá esperar mais reforços com o decorrer da temporada, mais especificamente durante ou após o estadual. Eu vou torcer para que seja antes do início do brasileiro, para que o Cruzeiro já entre com o time certinho, já pronto. Quanto mais antes se contratar, vai ser melhor. Essa é a opinião desse modesto jornalista Arthur Moraes, aqui no canal A Voz Celeste. E a gente fecha mais um balanço. Você dê o seu like aí, dê a sua opinião, dê o seu palpite. O que está achando de tudo isso? Lucas Romero, para mim, é a melhor contratação até agora. A segunda, o Gabriel Verón. Eu acho que cabe mais. Está faltando uma referência nesse meio campo e mais um atacante. Seria muito bom se o Cruzeiro continuasse trabalhando a busca por mais reforços. No mais, um grande final de semana para todos vocês. Em nome de KTO, onde a diversão acontece, e de todos esses parceiros que estão conosco, aqui na tela, aqui no monitor, no Balanço Celeste. Abraço! Foi mais um Balanço Celeste, com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste. 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 Obrigado.